Fuga do Escadinha, famosa no mundo todo, a grande fuga do Brasil da década moderna foi do Escadinha. Quando é que foi? Foi 30 de dezembro de 1985. O presídio aqui, o presídio 2, existia ainda? É, o presídio do Azil. Esse foi ativado em 2003. O Cândido do Médio. O Cândido do Médio do Azil. Como é que foi? É, quando que o Gordo, que era da fazenda, do Comando Vermelho, roubou o helicóptero no Rio de Janeiro, né? Gerou o helicóptero conhecido. Por como assim conhecido? Conhecido porque trazia diretor, trazia pessoas mais nobres pra cá, né? Sei. E o prédio de visita, o presídio do Azil, era fora do prédio, não tinha cela. Certo. Então ele saiu pra visitar alguém, o helicóptero tava girando. Com o Gordo dentro, tinha uma mulher também dentro desse helicóptero. Pra enganar os guardas. Exatamente assim. E nesse período, quando ele foi fazer essa visita, nessa casa de visita, o helicóptero desceu mais na frente, que tem uma ponte até hoje, pegou ele e levou pro outro lado. Então foi um esquema montado, inclusive, ali, talvez, provavelmente envolveram guardas também. Na época teve todas essas polêmicas, né? Não é 30 de dezembro, né? Deve haver um manifesto já. Infesta. Aí foi uma das fugas, mas teve outras fugas, a nada, pelo Mariel Mariscot. O Mariel Mariscot te explicou aqui? É, também. Mas ele não era bandido, ele não era polícia? O número um do Rio de Janeiro? É, e mergulhador, né? Mergulhador também, isso é verdade. E depois virou bandido, virou traficante, como é que é? E morreu numa rua no Rio de Janeiro. Virou bicheiro, né? Foi fuzilado, metralhado esse cara aí, né? Mariel Mariscot. E o Mariel Mariscot foi na década de 70 do final, por aí. Eu acho que já foi em 82, 83, hein, cara? Por aí, né? Foi, quando ele foi morto. Mas daí ele já tava com um jogo de bicho, esse negócio, né? É, eu falei, você sabe que ele fugiu a nada. Você tá brincando. Ele era nadador, cara, ele foi campeão do Fluminense e tal, quando o moleque... Fala aí, ele fugiu a nada. Eu não sabia dessa história. Foi na ilha mais próxima do continente. Puts. E conseguiu chegar do outro lado. Ah, nada, cara. Quantos quilómetros são daqui pra lá? É, facilitado. Sim, mas quantos quilómetros são daqui pra lá? Daqui, em Magaratiba, foi o sil que ele seguiu por aí, nós temos milha marítima, nós temos três milha marítima. A milha marítima é 1852. 15, você falou? Então, vamos botar 23 quilómetros. 22 e meio, tá certo. Por aí, então, quer dizer... E teve o outro, o Lúcio Frave. O Lúcio Frave também foi aqui? É, o Lúcio Frave também foi aqui? Aqui, presídio da Ilha Grande, cara? É, é grande. Ai, caramba, no filme... Até o Gabeira, o Gabeira ficou aqui. O Gabeira também? O João Francisco dos Santos, o Madame Satã, passou aqui. Ah, o Madame Satã? É, o João Francisco dos Santos. Passou aqui, gente, aqui, ó. Ó, ali. Passou aqui na outra. Onde estão as perninhas do meu amigo ali? E as jovens que estão passeando pra cá, também, como turista. Ô, então, quer dizer que teve grandes fugas aqui, é verdadeiro. Agora, a lenda é que... Eu te lembro muito bem dessa lenda, que o pessoal falava que daqui era inescapável. Era um presídio... Caldeirão do Diabo, né? Como é que é? Caldeirão do Diabo, né? O presídio político é aqui, né? Mas o presídio comum do outro lado do rio... Quer dizer, do outro lado da ilha... Sei. Então, tinha muitos peixes grandes, com certeza, porque tinha as roças. Então, a roça tinha muito alimento no mar. O alimento atraia peixe grande. Como assim a roça? É, a roça caissara, né? O que é isso? Plantava, enfim... Ah, os próprios presos? Exatamente, porque o preso funcionava como uma comunidade. Certo. A turma do Campa, a turma do Bananal, a turma da Lenha... Certo, certo. Então, você aproveitava a inteligência de cada um, você executava projetos e é feito pelo peso. Entendi. Por exemplo, a arquitetura aqui é uma arquitetura alemã, já foi feita pago... Isso aqui é uma arquitetura alemã? Alemã, exatamente. Ô cara, isso aqui foi feito por escravo, né? Isso aqui já foi praticamente pago, né? Foi pago? Já foi mão de obra pra... Mas olha que mão de obra, hein, cara? Pra imaginar essas pedras vindo pra cá, é difícil, hein? No lombo de boi, provavelmente. Carro de boi? Exatamente na época, vinha do continente. Ah, é? Ah, não era daqui essas pedras? Muitas foram cortadas aqui, né? Sim, entendi. Essas de mão, as primeiras, por exemplo, com certeza vinha do continente. Volta a falar das fugas. Lúcio Flávio, Marial Mariscote, Escadinha, quem mais? Escadinha e muitos, por exemplo. Tinha história de outros presos... Fala aí, lembra aí. Tinha um limão chamado um preso que ele fugia assim na maior tranquilidade. Como é que era? Como é que ele fugia assim na mamata? Porque o muro do presídio, no caso, era um muro baixo, digamos, naquela época... Quem quisesse fugir, fugia. Quem tinha coragem pra se encarar ao mar e ir embora, como o Marial Mariscote. Tinha o direito de fugir, né? É, o direito é até hoje. É até hoje. Todo mundo que tá preso quer fugir, né? O preso era outro tipo de preso, né? O policial era outro tipo de policial. Portanto, eu vi foto da época, no Rio dos Rios, com um monte de presos trabalhando e um policial cochilando assim. Ai, caramba! Hoje não se faz isso, né? Camarada, muito obrigado. Valeu. Olha, você é uma subidade, uma enciclopédia viva. Valeu mesmo, tá? Tudo aí. Falou. Valeu. Valeu.